Pelo amor de Deus, né? Agora, eu tenho dinheiro pra comprar comida Porque eu faço stream Moleque, eu nunca tive dinheiro pra comprar comida na minha vida Tá ligado? Sempre comendo barro Mano, finalmente, agora eu vou no mercado Compro comida, pego o esquento e já E fico aqui comendo Enquanto isso, enquanto eu tô... Como que se fala? Enquanto eu tô fazendo stream, eu consigo comer Antes, moleque, eu fazia 12 horas de live 12 horas, olha essa história Eram 12 horas de live diárias Comer com água Apenas água Eu começava 10 horas, quando eu sentia fome, eu bebia água E ia até meio dia Pode chorar, pode chorar essa merda Pode chorar Hoje eu vou no mercado, porra E compro uma pizza congelada, parcelo em 5 vezes E pago com 3 anos de live Puta que pariu, pelo menos eu...